As Leoas da Serra venceram o Taboão da Serra por 4 a 1 no jogo de volta e conquistaram o título da Supercopa de Futsal Feminino em Lages. A partida de ida foi realizada em março, antes da pandemia do coronavírus. Na ocasião, as Leoas já haviam vencido o Taboão por 2 a 0. Esse é o segundo título das Leoas que tem um gosto especial para a Mandinha, eleita a melhor jogadora do mundo. Esse foi o primeiro jogo desde que passou por uma cirurgia pré-remoção de cistos no ovário.